E aí galera, vou fazer um vídeo rápido aqui, demonstrando como corrigir o erro De... ao extrair o pacote de veículos de GTA V, algumas pessoas relataram que estava crashando o GTA Eu acabei de fazer o download aqui, ó, tá, o download no meu site, ó, deu quase 600 MB E realmente acontece algo estranho aqui, ó, eu extraio E isso eu não tinha visto quando eu postei, agora que eu estou testando de novo Que realmente aconteceu um erro, ó O GTA não iniciar Extrair, certo? Ele extraiu todos os arquivos aqui, ó Se eu colocar assim mesmo, do jeito que está aqui, ó E iniciar o jogo, ó Ele dá esse erro, tá? Pode ser que acontecesse com vocês, tá? Se eu copiar esta pasta que está aqui dentro, que está repetida e colocar aqui fora, ó Substituir para ficar só uma, né? E eu inicio o GTA Aí ele vai Aí dessa vez ele iniciou Tá vendo, é alguma coisa que tem no modloader Eu não sei explicar o que é Primeira vez que eu estou vendo isso, eu só vi isso Porque o pessoal estava comentando no vídeo, tá? Agora que eu vi E pediram para mim dar uma olhadinha E agora eu estou dando, ó Aperte Enter Fique apertando Enter Para ver se abre aí a janela do seu GTA Algumas modificações aí para o GTA Sanders Que é muito modificada Às vezes tem que ficar apertando Enter Para a janela do Windows poder abrir, tá? Se você ficar esperando lá Meia hora lá, às vezes não acontece nada Aperta Enter E aqui, ó Quando for carregar também Por exemplo, um Save Game Isso Ele parou, tá vendo? Aperta Enter Ele continua Tá? Eu não sei como vai funcionar no PC de vocês Mas fique apertando Enter Para ver se inicia normalmente Isso aqui é o único erro que eu pude ver aqui O pessoal estava falando que estava crachando Mas É alguma coisa do 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 modloader Eu não tenho certeza o que que é Tá? Mas, ó Os veículos estão aqui, tá? Vou Sair do jogo Para mostrar para vocês, ó Vou deletar esse pacote aqui De novo Saiu, né? Vou extrair de novo Para vocês verem, ó Tem alguma coisa No modloader que Eu não sei se eu estou chegando muito próximo Dos limites de modificação Do modloader Eu já descobri que o modloader tem um limite Para poder adicionar os PDFs e skins Que é de mil e... Mil e vinte PDFs Arquivos de PDFs e skins Que ele tem um limite Acima disso ele Que ele pode carregar ao mesmo tempo Dentro da pasta ativada Aqui é mil e vinte, alguma coisa Eu não me lembro É mil e duzentos Eu não me lembro Mas ele trava Então, ó Vou mover a pasta de novo Aqui, ó Do jeitinho Olha só como está a pasta Quando extrai, tá vendo? Vou iniciar o jogo Que aqui é o launch Daqui desse jogo mesmo, ó É o mesmo que está aqui, ó Ele não vai Esse aqui é o atalho É o atalho que eu deixo aqui Tá vendo? Ele não vai Se eu renomear Aqui, vamos ver Eu vou renomear Deixar só assim, ó Vamos ver se ele vai Não vai Se eu renomear o de dentro Também, ó Eu pensei que era alguma letra aqui Ou algum caractere Alguma coisa Mas não encontrei nada de estranho aqui, não, ó Nem esse letra E aqui, ó Quando eu tiro, ó Vamos ver se ele vai agora Tá vendo? A não ser que aquele caractere Eles ali de alguma letra Tá estranho, mas Eu apenas escrevi normalmente Aperto o Enter aqui Pra ajudar, né Eu não sei O que que acontece Com o carregamento Desse moduloader, né Mas eu fico apertando o Enter Pra poder o jogo ir Só por garantia mesmo Mesmo sem precisão Eu aperto o Enter E é isso aí Que vocês podem estar fazendo O pacote em si está funcionando Vou iniciar até um novo jogo Isso daí Que talvez aconteça Com algumas pessoas Aperte Enter Ele continua Tá? Quando eu montei o pacote Isso nunca aconteceu Agora que eu fiz o download de novo O que vai acontecer? Não sei se o Inha Fez alguma coisa Com isso aí Ó Mas os veículos sim Tá tudo ok Tá tudo bacana Tá? Tá tudo funcionando Todos os veículos Tá? Só um vídeo Só um vídeo pra ajudar aí mesmo E aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Vocês fizeram o download dessa segunda versão O V2 com Inverfit Deixa eu ver Cadê os veículos? Aqui na seção Pacote de veículos Lá no finalzinho Que tá o download desse GTA V Ó Pacote de exótico Cadê os veículos de GTA V Que é esse que eu estou demonstrando agora? Logo mais abaixo Tem um novo Handicode Eu recomendo vocês fazerem download disso aqui Tá? Tem um vídeo aqui demonstrando Clica aqui no botão do Youtube Aparece o vídeo demonstrando aqui Tá? Os mods novos aqui E o botão de download Eu vou até fazer o download E instalar com vocês aqui rapidamente Só pra vocês verem Que eu ajustei o Handicode Pra esse pacote aqui Que eu já mostrei A gente faz o download rapidinho aqui 34 MB Porque tem Tem uns scripts Cléo novo aí Mas é rápido Tá? Então vocês façam o download aqui É opcional também Mas eu acho que vai ficar bem mais legal Que é pra esse pacote aqui mesmo Novo sistema de dirigibilidade Porque Apesar que no jogo aqui Eu acho que tá bom Que já venha aqui É o que eu quis Aprimorar mais ainda Tá? Deixa eu iniciar aqui ó Vou mostrar pra vocês ó Já tem uns veículos aqui Eles já estão até ajustados Mas tem um ou outro aí Que fica meio que desproporcional Ok Eu já peguei A roda Tá vendo? Tá vendo? Quando eu selecionava esse veículo Aqui Deixa eu mostrar Quando eu montei Eu não sabia de um detalhe Eu não sabia de um detalhe Esse aqui é o Tarromo Tá vendo? A roda tá bugada Aqui ó Tá ultrapassando a lataria Tá vendo? Eu corrigi isso aí Tarromo Porque quando eu tava editando e editando Eu tinha que entrar no veículo Mas quando eu colocava assim ó Ele aparecia certinho a roda Tá vendo? Aqui ó Ele não entra na lataria Só depois que você entra no veículo Que você vê que tá bugado Que ele buga Que ele dá uma rebaixada Aí eu corrigi isso Neste novo link Deixa eles extrair aqui Peraí O que que eu tô extraindo? Tô extraindo errado É isso aqui ó Aqui ó Handling mod rocket Tá? Isso daqui ó Você pode Colocar direto Aqui no seu GTA Ou você pode copiar isso aqui ó E colar aqui dentro do seu pacote Você copia isso aqui ó Copiar e cola aqui ó E substitua tudo ó Pronto Não vai dar erro nenhum Tá? Só substituir Eu acho até melhor substituir mesmo Se você não ficar com um monte de pacote aí De Misturado aí no seu GTA Porque se você manter os dois juntos Aí você tem que aumentar a prioridade Deste novo Handling Tá? Pra ele sobrepor os arquivos do pacote aí Antigo Então deixa eu apertar aqui Acho que eu vou ter que iniciar aqui um Agora que eu Deixa eu reiniciar Porque eu Como eu alterei os Handling É sempre bom reiniciar o jogo Fechar o GTA e Iniciar aqui de novo E apertando o Enter né Apertando o Enter Espera o jogo carregar Se travar na tela aí de Loader Alguma coisa É só apertar Enter É uma Uma coisinha simples Não sei o porquê que acontece isso Vou iniciar um novo jogo Enter Isso é novo pra mim né Então foi vocês que comentaram Que Tava acontecendo isso E o Taroma né Cadê o Taroma Que tava bugada a roda E olha aí ó Agora já não desce Tá vendo? Já consertei Eu deixei Na altura padrãozinha Do carro Que a roda do veículo Que é grande Mas tá bacana Tá vendo? Todos os veículos corrigidos E ainda vem dois extra aí Que é o A moto que Com foguete lá E esse carro aqui Um Rocket aqui Também que tá Deixa eu ver o brilho O brilho Tá bem legal O efeito de fogo Beleza então galera Tudo funcionando aí O pacote em si Tá tudo ok É É um monte de loado Que não reconheceu O texto Que eu coloquei lá Não sei porquê Se desrenomei Eu faço exatamente O que eu fiz aí E já era Não tem dificuldade Nenhum Download eu não preciso mudar Porque é o mesmo Tá funcionando Só renomear Ou Fazer o que eu fiz aí Beleza? Então Fui